. 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 o Brasil, de direção, na sequência do Paulo, o México, o Raimundo dos... sequência do Jardim Rodrigues, no final da época, não tem que ir proclamar... Tiogo, você primeiro, Tiogo, você primeiro, hein! Só. Índice em cintura frontal, Tiogo, índice em cintura frontal. Envolta! Envolta! Não deixa nada sem resposta! Dez! Dez! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Deixa nada sem resposta! Não para se os meninos vão dar parada! Continua! Vai, Diogo! Choco! Vai, vai, Diogo! Vai! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Aí, sua! Vai, Diogo! Continua! Põe perto! Põe perto! Põe perto! Vai, Diogo! Põe perto! Dez! Dez! Cadê o direto? Cadê o direto, Diogo? Vai, Diogo! Cadê o direto? Vai, Diogo! Vai! Continua! Vai, Diogo! Vai! Continua! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Dez! Vai! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Amém.